Pessoal, vem comigo que eu vou te mostrar a ampla gama de acessórios que o Maristopan tem. Aqui você resolve qualquer problema que você tiver na sua fazenda, seja ela qualquer cultura, meu amigo. Temos aqui o conjunto Big da Maristopan, que atende tratores já da classe mais pesada, né? Olha só, com todos os acessórios para ele também, guincho de bag, né? Aqui nós temos também o outro conjunto, palinha de tratores Merde também com guincho de bag. Aqui, ó, nós temos um guincho de bag dedicado à citricultura. Alô, meu amigo produtor de laranja, aqui, ó, você tem um guincho de bag dedicado lá para você descarregar laranja direto no caminhão. Maristopan tem, e aqui na Maristopan? Ó, paletadeira. Todos estes acessórios servem em qualquer conjunto Maristopan, tá, pessoal? Alguns acessórios usam a terceira função, aí seu conjunto tem que ter a terceira função, ok? Ó, paletadeira. O guincho pega a tora. Ó, aqui também. Ó, vamos aqui de novo, porque isso aqui é lançamento, aqui é muito top, é muito top. Esse aqui é o garfo, é o conjunto, é tipo uma lâmina para esparramar silagem. Pessoal, a gente que tá fazendo as grandes silagens, o caminhão descarrega, você vem com esse equipamento aqui, inclusive a Trator MEC tem um, e nós vamos mostrar para vocês, e para esparramar na compactação da sua silagem. Aqui nós temos o garfo em lerador de raízes, né? Aspa, lâmina, mas tem cá, vem cá que tem mais, tem mais. Nós temos o garfo de silagem, para pegar a silagem, né? Qual que é a vantagem desse garfo, pá? A vantagem desse garfo é que ele não abala seu silo. Você vai e pega com muita facilidade, sem forçar o trator, e morde o silo, ele não abala a silagem, isso é muito bom, tá? E tem ele de vários tamanhos para vários tratores e todos os conjuntos que a Maristopan oferece, né? Então tem ele pequeno, médio, grande, tem ele fechado embaixo, tem ele só de dentro e embaixo. Ali nós temos também o pega-feno, né? Aqui nós temos o pega-tora, você meu amigo madeireiro, pega-tora aqui, ó. Marispam tem tudo, meu amigo. A solução para o agro, para todos os acessórios, para todas as esculturas, nós temos aqui na Marispam. Então vem, vem, tem mais. Ó, aqui nós estamos também, ó, podador de árvore de citros, né? Uma podadeira aqui, acoplada ao sistema Marispam também. Será que olha aqui, vê se você tem lógica, meu amigo, até na obra, Marispam tá junto. Esse povo é demais. Vem cá. Ó, nós temos uma betoneira que você acopla no sistema Marispam. Vê se tem lógica isso. Você tá fazendo aquela, aquela obra lá na roça, de difícil acesso. O caminhão não vai, o trator vai. O que tiver Marispam vai. Então, ó, aqui nós temos uma betoneira que você acopla no sistema Marispam para fazer sua obra do seu barracão, do seu curral, da casa lá na roça, aquela casa lá na beira do vídeo, de difícil acesso, que é onde você quer sossego. A Marispam dá conta de atender a sua necessidade. Você, meu amigo da roça, vem com a Marispam. Aqui você tem recurso, aqui você tem equipamento, aqui você tem acessório, aqui você tem qualidade de serviço, você tem qualidade pós-venda e você tem o melhor conjunto do mercado. Vem pra Marispam, que Marispam é top!